Olha só, essa página aí que você está vendo, tem alguns locais que a gente frequenta para comer e algumas comidas que a gente gosta muito. Só que não necessariamente essas comidas são saudáveis, sim, tipo uma praça de alimentação, né? Olha só, eu tenho aí, hamburgers, pizzas, fried chicken, food court, Japanese food, let me check. Vegetarian food, eu tenho uma diversidade de comidas aí, é como se fosse aquelas barraquinhas de festa junina, que cada lugar vende uma comida diferente, é uma praça de alimentação. E essas praças de alimentação, normalmente quando você vai a uma praça de alimentação, você quer comer algo ligado a hambúrgueres, hambúrgueres, pizzas, fried chicken, que são frangos fritos, ou french fries, que são batatas fritas, né? Dificilmente as pessoas gostam de comer o quê? Coisas saudáveis. Exato. Não é legal, verdade. Olha só, gente, aí nós temos essas barraquinhas aí, você sem ligar o seu áudio, para não ficar muito barulhento no final, pode pronunciar comigo, ó. Primeiro aqui, hambúrgueres, 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 pizza, pizza, fried chicken, Japanese food, vegetarian food, yes, and fruit, tem até uma barraquinha aí, alguma coisa com frutas, né? Nós temos aí alguns desses alimentos que todo mundo gosta, né? E que todo mundo conhece. Esses alimentos, eles não são saudáveis se você come ele todo o tempo. Então, por exemplo, se todos os dias você tiver que comer hambúrgueres, pizzas, fried chicken, Essas comidas, todos os dias, você vai engordar, 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 engordar. Ou então ter algumas doenças também do estômago, do fígado, por excesso de gorduras, de frituras, de carboidratos. Ou seja, é um excesso de coisas que você não pode estar comendo todos os dias, tá? Porque não é saudável, o seu organismo precisa de uma variedade de frutas, de legumes, De alimentos que vêm de origem animal, como ovos, leite, peixe, carne. Então, tudo isso é necessário para a nossa saúde. Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Eu acho que agora vai, vamos ver se vai. Eu acho que deve ser o áudio mesmo do Zoom. Eu já aumentei aqui até o último. Vamos ver se vai. E aí, pessoal? A questão... Todo mundo está me ouvindo aí direitinho? A questão é o seguinte. Não é que você não possa comer hambúrgueres, hambúrgueres, ou pizza, ou fried chicken, ou french fries, que são batatas fritas, ou ir no local que tem comida japonesa, ou comer coisas que tem mais gordura ou mais doces. Não tem problema. O problema é você consumir esse tipo de alimento todos os dias. É um grande problema para a nossa saúde. E aí, eu vou convidar você para vir lá para a página... Página 8. Página 8. Deixa eu tentar. Página 8. This page. Page 8. Aí, nós temos um prato com a variedade de alimentos. Health eating plates. Ok? Health. Repete comigo. Health. Eating. 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 Plates. Very nice. Vocês estão vendo que tem um prato aí, um prato grande, ele está bem colorido. E está bem dividido de coisas, de alimentos que nós devemos consumir. O local que está em azul, blue, são os grains, que é esse pedacinho aqui, ó. O grains. O grains. O grains. O grains. São os grains, os carboidratos que fazem os nossos pães, biscoito. Eles devem ser consumidos porque há carboidrato. Carboidrato. Carboidrato é uma substância que produz no nosso organismo energia. Então, essa energia de você pular, levantar, comer, correr, assistir, conversar, essa energia que você tem, boa parte dela é produzida pelos carboidratos que você consome no seu pão, nos biscoitos, nos cereais, certo? Nas massas em gerais, você pode comer na pizza, nos frangos, enfim. O problema é que esse carboidrato, ele é uma energia, ele precisa ser queimada. É como um carro, você põe gasolina no carro, você precisa andar com o carro, certo? Esse carboidrato é como se fosse nosso combustível. A gente come coisas que têm carboidrato, que são os grãos, que fazem os nossos pães, biscoitos, para a gente ter energia, para a gente pular, correr, fazer atividades físicas, dançar. Quando a gente fica fraquinho, quando a gente fica assim, ah, eu estou desanimada, não quero fazer isso, é porque as suas energias estão caindo. Ou seja, o seu combustível está caindo, então você precisa ir lá e comer, ter outra refeição. Só que esse carboidrato, quando você não faz atividade física, sabe o que acontece? Ele acumula no seu organismo, ele vai acumulando no seu organismo e você vai engordando. Por isso que existem pessoas obesas e pessoas magras, porque as pessoas obesas comem muito, mas não queimam aquelas energias. A maioria, tá gente? Tem cada caso um caso. Mas aí acontece, ó, engorda porque não está fazendo atividade, esse carboidrato vai ficar dentro do organismo, ele não está sendo queimado, aquela energia não está sendo utilizada, o organismo vai simplesmente acumulando e a pessoa vai engordando. Nós temos também as fruits, que é muito interessante, porque além de elas serem gostosas, elas também fazem um bem danado para a nossa saúde, um bem danado, porque elas têm vitaminas, vitamina A, vitamina B, vitamina C, elas são riquíssimas em vitaminas, em frutose, que é esse doce e gostoso da fruta, né, esse açúcar natural da fruta, a maçã, apple, banana, sim, grape, uva. Nós temos os vegetables, nós temos vegetables, que são os vegetais, eles não são doces, mas eles são ricos em potássio, em cálcio, em qualquer outra dessas substâncias, que ajudam no nosso organismo, ajuda você que é criança a crescer, tem cálcio, por quê? Tem muitas plantas, muitos vegetais que tem cálcio, que ajuda os seus ossos a desenvolver. Você está em fase de crescimento, você e seus coleguinhas, por quê? Porque você está comendo coisas que ajudam nesse processo, então vocês não podem parar de comer frutas, legumes, ok? Derivados de animais, ou seja, que vêm de animais, que provêm do animal. Milk and dairy, leite, ovos, queijo, você não planta leite, você não planta queijo, você não planta ovos, você tira o leite da vaca, os ovos da galinha, o queijo que é produzido, é produzido do leite que vem da vaca, certo? Claro que existem outras formas de produzir o queijo, mas o queijo tradicional, esse queijo que a gente compra no supermercado, ele é feito do leite da vaca. Milk and dairy. Temos também... Lemme check. Temos também... Fat and oils. Está vendo que esse pedacinho, isso, está vendo que esse pedacinho aí do seu, desse prato está menorzinho do que nos outros? Porque é um pedaço da sua alimentação que deve ser consumida em menos quantidade, que são os fats, as gorduras, os lipídios, os doces, como chocolate, balas, candies, tudo isso que tem gordura. O chocolate é muito rico em gordura. Chocolate, doce muito rico em glicose. Então, assim, você pode comer. Mas está vendo aí que é em menos quantidade? Está vendo aí que a partezinha do seu prato está dividido bem pequeno? Sim, pode falar. Fale. Exato. Que também pode ser até bem mais saudável do que você comprar industrializado, né? Ó. Pessoal. É gostoso. Olha só, gente. My cat, fish and eggs. Está vendo que essa última partezinha que está da cor yellow tem carne, ovos, peixe. Por quê? Porque são derivados de animais. Aliás, são animais, né? Tem muitos derivados. Tem animais como os peixes, a carne, que nos dá uma energia a mais. Por exemplo, o peixe tem um óleozinho chamado ômega, que é muito bom para a nossa memória. Então, a pessoa que tem o hábito de comer peixe, possivelmente tem uma memória muito boa. Ajuda no desenvolvimento da nossa memória, certo? Os ovos têm uma gordurazinha ótima que faz muito bem para o colesterol. Ou seja, ajuda muito o funcionamento do nosso organismo. Diga, pode falar. Estou ouvindo. Olha só, depois que você viu aí o seu prato, nós temos aí algumas cores, ó. Greens, da cor blue. Fruits, green. Vegetables, purple. Milk and dairies, black. Fats and oils, orange. And fish and eggs, yellow. Isso é ok? Olha só. Sim, nós vamos pintar, mas presta bem atenção. É porque esse óleo, e esse óleo é produzido, ele pode ser o óleo de azeite de oliva. Aí, onde tem aí o fat and oils, está dizendo que são as gorduras, os açúcares, coisas que a gente tem que consumir em menos quantidade, tá? Entendeu? Olha só, gente. O seu prato aí, ele está dividido em umas cores. Greens, que são os grãos, blue. Fruit, as frutas, green. Vegetables, os vegetais, purple. Milk and dairies, que são os leites e os queijos, de black. Fats and oils, que são os doces e os óleos, as gorduras no geral, orange. E o fish, eggs and meat, que são as carnes, os peixes e os ovos, da cor yellow. Cada uma dessas partes do seu pratozinho aí, está dividida na quantidade correta, no quanto nós temos que consumir. Se você parar aí para prestar atenção, embaixo nós temos os alimentos que estão dentro desse prato. Então, você vai pintar, por exemplo, o peixe, você vai pintar da cor yellow. Então, a cor yellow vai ser a cor do peixe. Ó, vai pintar esse prato da cor yellow. Porque está ligado ao peixe aqui, ó. Ao local dos peixes e carnes. Blue. Ah, blue são os grãos lá, os carboidratos. Então, você vai colorir essa imagem aqui, ó, da cor blue. Blue, blue, greens. O iogurte, ele é feito com leite. Ele também está dentro dos derivados aí do leite. Então, você vai colorir esse desenho aqui, ó, de black. 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 Sim. Eu não sei, eu acho que eu já vi uma gatinha, só não sei se era a sua. Look. Pode até ser, eu não vi, eu acho que não. Eu acho que não, depois eu vejo a sua gatinha. Green. São os... As frutas. Green. E yellow again. Por quê? Porque a carne... Porque a carne... Não se preocupe, é só ir pintando mesmo, tá? Eu não vou ter a cor orange e nem a cor purple. Eu só tenho essas cores aí. Diga. Tim, por favor, lá. É o que eu estou esperando os colegas finalizar aqui. Yes. Depois, nós temos o meat, que é a carne. A carne também está dentro dos derivados dos animais lá, ó. Então, você vai colorir com yellow. Está vendo que o que está em yellow é tudo o que está em meat, fish e necks? Sim. Não, na verdade, não é o pão que é mais saudável. Ele deve ser mais consumido porque ele tem mais energia. Mas o mais saudável ainda fica com as frutas e legumes. Ele está aí em maior quantidade no prato porque ele precisa ser consumido em maior quantidade por conta da energia que ele produz, né? No corpo. Mas vem cá. Está vendo que o nosso prato tem a variedade de alimentos? Em nenhum momento, a imagem está dizendo para você deixar de comer ou de consumir algum alimento. O prato está mostrando que você deve consumir esses alimentos exatamente nessa mesma proporção. Ou seja, frutas e legumes. Está vendo que um quarto do prato, os dois formam mais do que um quarto do prato. As frutas e os legumes e os carboidratos são os alimentos que mais devemos consumir. Porém, os outros eu também preciso consumir, mesmo que seja em pouca quantidade. Como o leite, milk, o queijo, cheese, os óleos e os doces, gorduras. Também preciso. Nosso organismo também precisa de algo diferente. Carne, ovos, peixe também. Agora, eu não posso ter um prato só com carne, ou um prato só com leite e queijo, ou um prato só com carboidratos, pães, biscoitos. Não, eu posso até ter um prato só com verduras e legumes, mas nunca só com um de cada desses daí. Porque mais cedo ou mais tarde, nosso organismo vai precisar de proteínas, de vitaminas que esses alimentos não têm. O purple é o vegetal. Eu não tenho purple. Eu vou colocar de vermelho. E vou passar por cima do purple, talvez um azul, para ser que mais ficou roxo. Tá bom? Purple, você vai pintar aí da cor roxa, uma corzinha azul, um rosa mais escuro. Se você não tiver um roxo, não tem problema, você pode pintar de uma corzinha mais, um rosa mais escuro. Eu misturei porque eu não tenho. Yes, muito bem. Let me check. Sim, tipo esse daí. Aproveitando isso aí, nós temos as batatas. Potatoes. Eu tenho o legume, que está aí embaixo, eu acho que é um lettuce. E em cima, nós temos os potatoes, que você também vai pintar de roxo. Então, você tem dois alimentos aí dos vegetais, que você vai pintar de purple. Enquanto você está pintando, eu vou tentar uma cor laranja aqui. Já. Mas não tem problema. Eu vou tentar misturar aqui o vermelho com o amarelo, para ver se fica um laranja. Pronto. Orange. Essa cor vermelho com o amarelo, seria um laranja, que eu vou colocar para vocês. Porque as minhas cores são ilimitadas. E os olhos são de laranja. Qual? Qual azul? Olha, Arthur, esse legumezinho aí, é da cor roxa. Eu coloquei vermelho e azul, para ficar um roxo. As batatas também é da cor roxa, purple. Aí, se você não tiver o roxo, não tem problema, você pode pintar com rosa, um rosa mais escuro. sim? Pode. Aliás, é isso aí. Enquanto os nossos colegas estão pegando lá os lápis e tal, vamos repetir comigo aí, não precisa ligar o microfone, para não ficar muito, com esse zoom, zoom, né, atrás. Olha só. Nos amarelos e yellows, eu tenho, primeiro aqui, fish, repete comigo, fish, meat, que eu estou puxando as setinhas, you're good, you're good, cook, são os biscoitos, os cookies, cooked, fruits, fruits, lettuce, lettuce, oil, Oil, very nice, potatoes, very nice, nos pratinhos aí, repete comigo, grains, vai até 3,35, Grains, fruits, vegetables, milk and dairy, fat and oils. Meat, fish and eggs, ok? Todos esses alimentos são importantes para a nossa saúde, todos eles. Porque a gente precisa das vitaminas, dos lipídios, dos carboidratos, ou seja, os pães nos dão energia para a gente pular, para a gente cantar, para a gente se movimentar. As frutas e os legumes, exato, os legumes e as frutas têm vitaminas que nos protegem de gripes, que nos protegem de doenças, então vitamina A, B, C, D, exato. Você vai viajar? Muito bem. Milk, o leite, é bom para os nossos ossos, então os nossos ossos fortes, eu preciso de leite. A gordura e os açúcares também são responsáveis pela nossa energia e deixa a gente mais feliz, porque o chocolate deixa a gente mais feliz, ele traz uma substância que deixa a gente mais alegre. Os ovos, peixe, peixe ajuda na nossa memória, os ovos têm uma gordurinha que ajuda no funcionamento do nosso coração e assim por diante, por isso que todos eles ajudam. Pessoal, eu vou precisar tirar esse e nós vamos, eu vou explicar a nossa tarefa de casa. Fala, Arthur. Pode falar, Arthur. Que maravilha, que gostoso. Pessoal, olha só, deixa eu falar aqui com vocês sobre a nossa tarefinha. Essa tarefa vai ficar para casa, que é a página 9, vou colocar aqui do lado, ela não é difícil, porque você vai desenhar de acordo com os seus alimentos que você come no dia a dia. Então, olha só, eu tenho aí um calendário. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Tem um calendário completo. Tá vendo que eu tenho de um lado, ó, fruits, vegetables, milk and dairy, fat and oils e assim por diante, são os alimentos. Você vai desenhar durante esses dias da semana o que você consome. Por exemplo, se você durante a semana consome banana, você vai lá desenhar uma banana. Na terça-feira você come melancia, desenha melancia. Come uva, desenha uva. Ah, professora, eu não como nenhum desses. Oi? Eu posso desenhar? Um X? Não. Tem que desenhar. Se você não consome, se você não consegue, se você não tem esses alimentos, você não precisa desenhar o que você consome, tá bom? Você vai desenhar os alimentos que você consome no seu dia a dia, ok? Guys, ó, look. Pode desenhar mais de uma fruta, não tem problema, é só desenhar pequenininho. Guys, look. Bye-bye, see you. Uma boa semana pra vocês, um bom feriado, ok? Goodbye. Um beijo pra todos vocês. Se houver dúvidas na tarefa, é só me comunicar. Um beijo. Um beijo pra todos vocês.